Fala galera, beleza? Continuação da aula, agora eu vou explicar a função PROCV. PROCV serve para fazer em uma das, uma de suas utilidades é fazer isso aqui ó, são inúmeras utilidades. Eu tenho aqui um cadastro onde eu tenho matrícula, nome, setor, turno e a quantidade de atestado que a pessoa pegou nos últimos 24, 12 e 6 meses. Eu posso escrever aqui ó, só alterando a matrícula eu encontro qual que é a pessoa, qual que é o setor, qual que é o turno dessas planilhas aqui. Eu pego daqui, pego daqui e junto tudo nessa parte aqui para facilitar o trabalho da pessoa que estiver manuseando a planilha. Agora eu vou ensinar como faz isso né. Deixei aqui pronto, aqui é a mesma coisa, só vou explicar como é que funciona. Uma dessas quatro partes eu tenho que deixar disponível para a pessoa manusear, nas outras três vai fazer fórmula. Eu vou escolher a matrícula para ficar igualzinho aqui. Igual, procurar na vertical, PROCV e ele fala um detalhe aqui ó, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Então não pode ser qualquer valor, tem que ser o primeiro da esquerda. Procurar na vertical. O que eu quero procurar? Eu quero procurar na vertical o que tem nessa célula. Ponto e vírgula. Mesma coisa que o C da aula passada. É valor procurado, matriz tabela, número índice. Tu vai indo por etapas. Agora eu estou na matriz tabela. O valor procurado eu já pôs, que é esse aqui. Agora matriz tabela. Onde que eu quero procurar esse valor? Vai ser aqui ó. Inclusive com o cabeçalho. Tudo isso aqui eu tenho que marcar. Ponto e vírgula. Aqui eu já marquei qual que é o valor que eu quero procurar, onde eu quero procurar e quando eu encontrar o que eu quero dele. Ó, o matrícula está aqui. E aqui está o nome. Eu quero que do matrícula eu escreva aqui o matrícula e saia o nome. Então eu tenho que escolher a coluna que responde ao nome. Que aqui no caso ele fala número índice coluna. Só que nesse caso você não pode clicar e nem apertar o número da coluna. Quer dizer, não aplicar a letra da coluna. Tem que ser um número. Aqui ó, seria a segunda, porque ó, matrícula seria a primeira coluna. Nome seria a segunda. Então tu marca dois. Depois você bota um zero, que é com relação à exatidão da informação. Mas como eu estou usando palavras, não precisa se preocupar com isso. Fechou, encontrou. Escolha aqui. Um, Maria da Silva. Chego e boto quinze, Joana Dark. Eu só escrevo a matrícula e ele já encontra o nome. Agora eu vou repetir mais uma vez para fixar. Procurar na vertical. Tem que ser o primeiro da esquerda. Não pode ser esse. Eu não posso usar o procurar na vertical com alguma coisa do meio. Tem que ser o da esquerda. Valor procurado. Vai ser esse. E esse valor aqui ó, tem que estar aqui. Tem que estar na minha coluna mais da extrema esquerda aqui. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Em qual tabela que eu quero encontrar isso aqui? Isso aqui tudo. Aqui ó, eu estou procurando por matrícula. Se eu estivesse procurando por nome, esse lado aqui ó, tinha que estar trocado. O nome tinha que estar mais na esquerda. Porque para usar o procurar na vertical eu tenho que usar sempre o que está mais na ponta da esquerda. Matriz tabela eu já encontrei. Número do índice da coluna. Setor. É o três. Porque ó, matrícula seria a coluna um, coluna dois, coluna três. Marcou três. Ponto e vírgula. Bota zero. Fechou. Bojorna Dark. Setor B. Bojorna Dark. Setor B. Bojorna Dark. Setor B. Vou botar treze. Flávia Alessandra. O treze. O treze você pode perceber aqui ó. Flávia Alessandra. Setor C. Agora vou fazer mais uma. Mais uma vez. Igual. Procurar na vertical. O que eu quero procurar? É isso aqui. Lembrando que tem que ser... O que eu coloco nessa primeira parte aqui ó. Da fórmula. Tem que ser o canto da esquerda. Tem que ser o canto da esquerda. Se tu botar alguma coisa do meio ou da direita. Aqui ó. Não vai dar. Tem que ser o mais da ponta da esquerda. Pô desculpa. Onde que eu quero procurar? Nessa tabela aqui ó. Incluindo o cabeçalho. Ponto e vírgula. Turno. Qual que é o turno aqui ó. É o um, dois, três, quatro. Ponto e vírgula zero. Fechou. Agora eu boto aqui ó. Ó. Maria. Chico Xavier. Dilma Rousseff. Itamar Franco. Luiz Inácio. Ó. Luiz Inácio. Matrícula oito. Luiz Inácio. Fechou. Onde ele trabalha? Setor A. Noite. Fechou. Agora eu tenho todo um controle aqui ó. Que se a pessoa tiver só a matrícula ela encontra tudo o resto dos dados da pessoa. Eu botei 16 porque só vai até 15 tá aqui. Por isso que deu um deu um verdinho ali. Agora eu vou continuar por uma uma segunda parte. Que seria essa parte aqui. Agora eu vou envolver de uma de uma aba pra outra. Ainda é bem simples tá. Não tem não tem nenhum mistério. Boto aqui. Só peguei o só peguei os dados de lá. E vou continuar. Igual. Procurar na vertical. Tudo a mesma coisa. Procurar na vertical. Qual que é o valor que eu quero procurar na matriz? Eu quero isso aqui ó. Na matriz tabela. Eu quero procurar esse aqui. Esse aqui eu quero manusear. Tudo o resto que vai ficar fixo eu não posso. Eu vou botar a fórmula. Matriz tabela. Escolha esse aqui. Inclusive com o cabeçalho. Ponto e vírgula. Ó. Pode ver que eu mudei a aba. Mas essa parte aqui eu mantenho. Então a pessoa ainda não precisa se perder. Porque ó. Em negrito tá o número, índice e coluna. É só tu ir marcando o que que ele diz. Ó. Se eu vou tirar de novo aqui ó. Ó. Voltou pro matriz tabela. Só que matriz tabela eu já marquei. Deu bota um ponto de vírgula. E ele pula. O que que eu quero nessa matriz tabela? Eu quero um, dois, três. Eu quero os atestados que a pessoa pegou nos últimos vinte e quatro meses. Bota o três. Marcou lá em cima tá. Tu ainda tu consegue manter a visão na tabela aqui em cima também. Ponto e vírgula. Bota um zero daí. Fechou. Aqui ó. Vamos conferir. Joana Dark. Quantos atestados ela pegou nos últimos vinte e quatro meses? Pegou outros atestados em últimos dois anos. Fechou. Fazer a mesma coisa. Igual. proc v. Valor procurado. Ponto e vírgula. Esse valor aqui eu quero procurar onde? Quero procurar aqui ó. Onde que tu quer? Eu quero encontrar esse aqui. E o que eu quero dele? Eu quero o doze meses. Então eu quero um, dois, três, quatro. Ponto e vírgula. Bota o zero. Fechou. Ó. Tu pode ver que o que muda, aqui ó, mudou a matriz. A matriz tabela. Aqui ó, eu uso sempre a mesma matriz tabela e só conto. Eu sempre coloco o que tá aqui na esquerda ó. Últimos seis meses. Eu só tenho que encontrar aqui ó. Seis meses. Só tenho que localizar de um pro outro ó. Proc v. Abriu o parênteses. O que que eu quero procurar? Eu quero procurar o que tá nessa célula aqui. Onde que eu quero? Eu quero isso aqui. E nessa tabela aqui, o que eu quero trazer pra outra? Eu quero trazer o seis meses. É só contar A da esquerda pra direita. Matrícula. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto e vírgula. Zero. Fechou. Aqui eu fiz igual o que eu tinha no início aqui. Bem simples. Qualquer um consegue fazer isso. Eu escolho aqui ó. Eu escolho a pessoa. Eu escolho a pessoa e vai alterando. Fernando Henrique, Alma Dogia, Rona Dark. Beleza? Tá feito certinho aqui. Daí tu tem um cadastro onde tu pode mexer só em um lugar. E tu pegar os dados de outras planilhas. Isso aqui é infinito. Pode fazer com quantas planilhas você quiser. Beleza? Ah, inclusive você pode fazer com planilhas que não estejam nessas mesmas abas. Desde que estejam no teu próprio computador ou na rede. Você pode trazer de outros lugares essa parte aqui. Então você pode fazer... Tu pega as planilhas uma vez. Faz todo o teu sistema. E depois tu só trabalha numa planilha que tu fez mesmo. Beleza? Valeu.